Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Vamos dar início a mais uma aula de Educação Física de hoje. Eu sou o professor David e hoje na nossa aula vamos falar mais uma vez, dando continuidade, sobre danças urbanas. Preparem aí que hoje a nossa aula está mais uma vez de arrebentar. E para darmos início a essa aula com um corpo mais leve, mais agradável, vamos lá fazer aquele alongamento que não pode faltar para começarmos o nosso dia bem relaxado, né? Para dar continuidade aqui e aprender assim, para que flua tudo em nossa mente. Vamos lá? Vamos fazer os movimentos, né? Um aquecimento com membros superiores. Vamos lá, mão direita nós vamos jogar, estica a mão, ó, como se fosse um avião, ó, esticou para um lado, ó, para o outro. Vamos fazer aí cinco repetições para cada lado. Estica bem o braço, ó, estica bem o braço, o cotovelo, para alongar mesmo, hein? Isso aí! Ó, vamos fazer aqui essa rotação do ombro aqui, ó, que isso é muito bom para relaxar, pessoal. Façam aí, ó, sintam. Vamos trabalhar a respiração também, ó, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca, enquanto está fazendo essa rotação aqui, ó, dos ombros. Olha, já dá aquela, ó, destravada aqui, já destravou aqui todos esses, essa musculatura aqui que está travada, já está bem melhor, né? Vamos lá agora para um pequeno movimento aqui da cabeça. Segura de leve, não precisa fazer força para não machucar aqui o pescoço. Vamos no limite, memorize aí até 10. Trocou. E é isso aí, dá uns pulinhos aí, que agora sim estamos totalmente preparados para a nossa atividade de hoje, para a nossa aula de hoje, onde vamos falar sobre danças urbanas, vamos falar sobre o hip hop e também o braço do hip hop. Porque toda dança precisa de quê? De uma música. Então, uma coisa leva à outra. Meio que uma aula interdisciplinar, envolvendo aqui a dança, né, a educação física e a música. Nós vamos falar sobre o hip hop e também sobre o rap. Preste bem atenção, a aula está super divertida. Uma aula super rica, onde você vai aprender tudo sobre essa cultura. Danças urbanas, hip hop e também o rap. Vamos lá? Objeto de conhecimento. Danças urbanas. Habilidades. Planejar, recriar e utilizar estratégias para aprender elementos constitutivos das danças urbanas, bem como vivenciar processos de criação e improvisação. Diferenciar as danças urbanas das demais manifestações da dança, valorizando, respeitando e reconhecendo a pluralidade das manifestações culturais, identificando a dança como possibilidade de superação de preconceito em nosso país. Materiais que vamos utilizar para a nossa aula de hoje é aquele material que não pode faltar em nenhuma aula, né, pessoal? Mesmo a aula sendo prática ou teórica, todas as dúvidas devem ser anotadas para a gente tirá-las lá no final, ou melhor, para a gente tirá-las na nossa plataforma, né, no nosso fórum com o nosso professor. Materiais, caderno, lápis e borracha. Faça todas as anotações necessárias. Desenvolvimento da nossa aula. O que é? Nós vamos aprender um pouco o que é aí a dança de rua, né, a cultura do hip-hop, a história do rap, o rap no Brasil, as características do rap, e também vamos aprender quem foi, vamos descobrir quem foi o primeiro cantor de rap brasileiro. Alguém tem algum palpite aí? Fala aí. Será? Que é esse que você está pensando aí, que você falou aí? Vamos descobrir no final da nossa aula. O que é? É um estilo de dança que se desenvolveu, possivelmente nos Estados Unidos, a partir do Dance Studio. Consiste em uma força de dança que pode ocorrer em ruas, blocos, parques, locais abertos, raves e clubes. O termo é usado para descrever danças em um contexto urbano. As primeiras influências surgiram nos Estados Unidos, na grande crise econômica dos Estados Unidos, em 1929, quando os músicos e dançarinos que trabalhavam em cabarets ficaram desempregados e começaram a fazer seus shows nas ruas. Então, em 1967, o cantor James Brown lançou essa dança através do funk, diferente do funk carioca. Estilo musical que tem entre seus artistas, Michael Jackson, Paula Lima, Legusta, Funk na Lata, entre outros. Então, nós estamos falando aí sobre hip-hop, que é um estilo de dança urbana. Vamos agora aprender aí um pouco mais sobre a história do rap. O rap, que é um estilo musical, que é puxado aí para o hip-hop, que a maioria das vezes, essas danças urbanas, né, ela tem que ter uma música. Toda dança, né, a maioria tem uma música. Então, o rap está enquadrado dentro dessas características de danças urbanas. O que era apenas uma nova forma de fazer som em bailes, acabou se tornando um instrumento de importantes discussões sociais. Na sua origem, esse estilo já trazia consigo o teor de luta e de resistência, que mostra cada vez mais a sua força na atualidade. Mas é importante saber a origem disso. Tudo começou em terras jamaicanas, ou seja, na Jamaica, na década de 1960. Grupos de músicos se reuniam em festas nas ruas do país, mais precisamente nos guetos. Esses encontros foram impulsionados pelo surgimento de equipamentos sonoros capazes de amplificar esse som. Com esses amplificadores, as pessoas conseguiam organizar as festas ao ar livre, nas ruas, onde qualquer um podia curtir. Dessa forma, o caráter democrático do rap já se mostrava presente e essencial desde sua criação. Com a crise socioeconômica enfrentada pelos jamaicanos em 1970, muitos deles migraram para os Estados Unidos. Foram embora para os Estados Unidos com a crise de 1970 que teve no seu país. Na bagagem, levaram seus costumes, seus ideais e, é claro, a sua expressão cultural. Que é isso que a gente está falando aqui, né? O rap é, sim, uma expressão viva, uma expressão cultural. Então, esses jamaicanos que foram para os Estados Unidos, não esqueceram dessa bagagem, né? Da sua cultura artística. Levaram também consigo. Agora, vamos falar um pouco sobre o rap no Brasil. O rap chegou no Brasil no final dos anos de 1980, com grupos de periferia que se reuniam na Galeria 24 de Maio e na Estação São Bento do Metrô, onde Blau, padrinho do grupo Rota de Colisão, que nasceu em 1990, um dos primeiros a defender o hip-hop na Praça de São Bento, lugar onde o movimento punk começava a surgir. Nessa época, as pessoas não aceitavam o rap, pois consideravam esse estilo musical como sendo algo violento e tipicamente de periferia. Tinha-se aí um certo preconceito com o rap. Os primeiros a frequentarem o local foram os dançarinos de breakdance, o principal tipo de dança hip-hop. E agora, chegamos à nossa curiosidade final. E aí, pessoal? Quem aí chutou? Quem aí pensou nele? Jair Rodrigues. Jair Rodrigues foi o primeiro, foi considerado o primeiro cantor de rap brasileiro. Você sabia? Você tinha ideia de que, de quem fosse o nosso, né, o nosso iniciante, o nosso primeiro cantor de rap aqui no nosso país? Então, é ele. Estamos falando de Jair Rodrigues, que é conhecido como o primeiro rapper brasileiro por ter incluído versos declamado na sua canção. Deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Quem não lembra dessa, ó, eu arriscando aqui a minha música, canto demais, né, gente? Eu sei disso. E ele colocou aí na sua canção aí, declamando, em 1960. A música tem versos que são muito mais declamados de que cantados, que isso é uma característica do rap. Algo que surpreendeu e cativou o público. Mais um pedacinho. Vem, vem pra cá, balanço de amor é assim. Olha, gente, eu acho que eu, se nada der certo, eu acho que eu posso ser cantor, né? Tenho certeza disso. Brincadeiras à parte, essa foi a nossa aula de hoje. Aprendemos mais sobre as danças urbanas, o hip-hop e o rap. E aí, pessoal, curtiram a nossa aula de hoje? Tenho certeza que essa aula foi bastante rica e teve muita coisa aí que você não sabia, né? Fez suas anotações necessárias? Ficou alguma dúvida? Não se preocupe. Pra essa e outras atividades, basta você acessar a plataforma de educação continuada da SMEDGV. Pra facilitar ainda mais, é só apontar a câmera do seu celular pra imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube, que é SMEDGV. E aí, gostaram do rap? Escutam rap? Tinham esse conceito do rap? Eu espero que sim, que não tenhamos preconceito, porque o rap é, sim, uma cultura e tudo que é cultura, né? A gente pode, sim, trazer pra gente, né? Podemos, sim, trazer, carregar conosco. Uma cultura boa dessa, não podemos mesmo ter qualquer tipo de preconceito. Se você não curtia, passa a ouvir, passa a conhecer mais, vai na nossa plataforma, revise essa aula. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter muito mais curiosidade em querer saber mais e gostar aí desse estilo que é fantástico. Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenham gostado. Eu te espero na próxima aula. Fiquem bem. Tchau, tchau. Tchau.